Hoje ela tá com vergonha, mas ela quer provocar A partir de agora o sacode vai começar Ixi que puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu mexe, mais a tropa te repara Ixi que puxa, vai jogando a raba Quanto mais tu desce, mais a tropa te repara Desce tarada, sobe tarada Desce tarada, sobe tarada Então vai jogando a bunda, taca-teca na minha cara Desce tarada, sobe tarada Então vai jogando a bunda, taca-teca na minha cara Jogando a bunda, vai jogando a bunda Que ela desce, ela sobe, ela desce Desce caboceta por cima da pique fortuna Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Desce, desce, cabuceta por cima da pique Bola na base piranha, hoje é dia de boa Pra mulher hoje que é prazer, pra tu não ficar à toa Fim de semana chegou, na treta ela invadiu Na onda do black lança, que a putaria fluiu Então vai jogando novinha, hoje o bonde tá a mil Caxereca ela caiu, puta que pariu Caxereca ela caiu, puta que pariu Na onda do black lança, que a putaria fluiu Caxereca ela caiu, puta que pariu Caxereca ela caiu, puta que pariu Na onda do black lança, que a putaria fluiu Caxereca ela caiu, puta que pariu Hoje é dia de resenha, vai mulher chega pra cá Vai subir balão só pra você vir relaxar Não adianta escapar, já foi pra mente de montão Vai subir, subir, vai subir balão, caralho Vai subir, subir, vai subir balão Não adianta escapar, já foi pra mente de montão Vai subir, subir, vai subir balão, caralho Legenda por Sônia Ruberti